De volta então, terceiro e último bloco do Sport 56. Sem perder tempo, alguma pergunta que esse bloco vai ser corrida, hein? Olha só a pergunta que veio aqui pra mim. Pra perguntar pro Ailton, eu apaguei sem querer, mas... Achou. Por que o Itatiba faz um trabalho tão brilhante na categoria de base e no Amador não consegue repetir o mesmo feito? É uma boa pergunta. É, veja bem, eu tô um pouquinho afastado do Itatiba, da parte Amador, da veterana da Itatiba, eu ajudo um pouco na base. Porque eu dou uma mão, inclusive, como voluntário, porque eu não sou o diretor da Itatiba. Eu faço parte do conselho da Itatiba, mas hoje eu não sou o diretor da Itatiba. Na base, nós temos um trabalho muito forte, realmente, inclusive o Juvenil foi tricampeão invicto. Você deve ter ido invicto três anos seguidos, que não perde uma partida do campeonato aqui em Itatiba. E esse ano até foi feito, pelo que consta que a gente tem dado, é um trabalho muito legal lá com o Amador. Inclusive, foi convidado o Márcio, que foi vice-campeão no passado pelo Buenópolis. Ele tinha uma base de Morungaba, que ele tinha alguns atletas. E a ideia, pelo que me consta lá das conversas que nós tivemos, é que ele teria que fazer uma mescla do pessoal de Morungaba e Itatiba. E eu acho que é aí que pecou. Ele não conseguiu administrar pelas qualidades disso daí. Eu acho que, porque quem assistiu o primeiro jogo do campeonato entre Itatiba e Bandeirante no bairro da Ponto... Foi aquele 3x3, né? Falaram que aquilo seria... Os dois tinham que faria uma final do campeonato. E no fim, acabou não prosseguindo, né? Tá. A gente comentou até aqui, antes do programa começar, da festa no final do ano, que foi um modelo que iniciou no ano passado, que foi legal, foi bem elogiada. Esse ano vai se repetir de novo, né? Aquela cerimônia de premiação. Aí a gente criticou, na época, a questão do troféu. Não só a gente, quanto os jogadores, os clubes, né? De dizer, pô, a gente foi campeão, não tem uma taça pra erguer. Parece que esse problema não vai ter de novo. Eu já tomei um puxão de orelha no começo. Vai ter troféu agora, né? Não, não. É realmente... Acontece o seguinte. Realmente, os dirigentes sabiam, porque na reunião foi passado. E os dirigentes, possivelmente, não passou para os seus atletas. Mas nós também percebemos, porque você faz experiência, coisas que dão certo e coisas que precisam de ajuste. Que ficou meio xoxo, aquele negócio sem um troféu. E saber reconhecer isso que é importante, né? Saber que nós, não tendo em esse ano, nós vamos fazer uma entrega, vai ser um troféu simbólico, porque o troféu oficial vai ser entregue na festa dele. Aí é perfeito. É o molde de CBE, feito com o Mago Brasileiro, né? É um troféu para a final e o original na festa de premiação. Na festa de premiação. Aí fechou, né, Martão? Aí... Tá perfeito. Aí ficou bom. Ficou bom. Vamos dar um tempinho, então, no futebol local. Vamos dar um giro aí, rapidinho, que o nosso tempo é curto, né? O tempo é curto. Nos clubes de São Paulo, Martão. O pessoal tá perguntando do estádio do Corinthians. Vai sair? É o assunto... Vai sair agora ou não? Rapaz, é difícil. A inauguração da Copa em Itaquera. Se vai sair, eu não sei. É bom que Itaquera é fácil, né, chegar. É perto? Pra quem não conhece... É, é. Tem um outrozinho ali que chega lá. É a última estação, inclusive, né? Mas é fácil a inauguração lá em Itaquera. Vai ser fácil. Se vai sair, eu não sei, mas nunca houve... Sempre houve projeto, né? É. Maquete, o Corinthians é campeão de maquete. Mas nunca houve... E quem vai pagar esse estádio? É uma movimentação tão grande de autoridades, né? Quem vai pagar esse estádio do Corinthians? Não vai ser fácil, não, né? A conta é... A conta... Diz que dinheiro público não vai entrar. Você acredita nisso ou não? Agora eles estão levando o Lula lá pra homenagear... É amanhã ou amanhã? É quarta-feira, né? É isso, é quarta-feira. Então, quem sabe... Vai ser. Eu tô achando que no final das contas, certo tá o Tiririca. Pior do que tá, não fica. Não tem jeito. Pior do que tá, não vai ficar. Tá difícil os jogadores com habilidade, como Neymar, Valdir e tantos outros jogadores mostrarem seu futebol talentoso. Tá difícil. Já que no Brasil ninguém pode jogar bonito. Que leva isso como provocação. O Valdir apanhou um bocado ontem. Dez, doze faltas, né? Mas saiu, inclusive, sentindo lesão. Deve-se fazer testes aí pra saber se joga. É, né? Provavelmente não joga. Não joga. É, provavelmente não joga. Eu vi aqui uma estatística bacana no site do Lance, dos pênaltis. Antes da paradinha, das últimas... Ó, os caras eram com um quadro aqui. Dezesseis gols e quatro erros. Quando podia? Quando podia. Depois que proibiram a paradinha, dezoito gols e dezessete perdas. Meio a meio, praticamente. O Neymar... É um que parou, né? Parou. Perdeu o posto. O Washington ontem também nem sabia se batia, o que ele fazia. Ia pedir a ajuda dos universitários. Ia pedir a bola pra ele chutar, né? Aí complicou demais. Do jogo Fluminense-São Paulo, o que a gente pode falar? Foi um jogo que até surpreendeu, né? É, tinha um telespectador aqui mandando o Rogério Senna se aposentar. Se ele tivesse aposentado, o São Paulo tava na zona de rebaixamento ontem. Porque ele fez o gol, pegou um pênalti, fez umas três defesas milagrosas, né? O São Paulo que, como disse aqui, o Zanatão, grande Zanatão São Paulino, roxo, o Ilcinho é o novo lateral do São Paulo. Eu acho que é uma boa contratação, precisa ver como vai chegar. Não joga, parece que há quatro meses, né? Até recuperar ritmo de jogo. E quatro meses acabou o campeonato, né? É o planejamento do São Paulo, né? É mais ou menos como chegou o Cicinho, né? O Cicinho chegou na época que o Cicinho começou a jogar e ele teve que voltar. Ele não resolve nada trazer um jogador assim. Até porque, acredito, o contrato é de um ano. Tá quatro meses sem jogar. Quando entrar em forma, acabou o contrato. Acaba não tendo muita alternativa, né? O jogo do São Paulo, inclusive, foi a despedida do Maracanã, né? Que vai entrar em reforma. A gente não vai ter jogo agora. Já deu uma chiadeira lá no Rio, né? Já deu. Foi implodida a Fonte Nova. Fonte Nova. Fui que bonito. Pelo menos agora não vai cair jogo. É torcedor da arquibancada, né? Dezessete segundos. É. Dezessete segundos. Dezessete segundos. Vamos lá, cara. Fielzão. Como chamaria o estádio do Corinthians? É, eu acho que... Estavam falando em Vicente e Matheus, né? Matheus. O Vicentão? O Vicentão. O Vicentão, né? É, eu acho que o Corinthians... Gambazão. O pessoal já manda a cada ideia. Quem que mandou o Gambazão aí? Gambazão foi o Rodrigo. É, eu acho que o nome do estádio, acho que tem que ser alguma coisa a ver com a torcida, né? Já mandaram o Fielzão aqui. É, acho que... Desde que se ouve falar em estádio do Corinthians, se ouve falar em Fielzão, né? Assistiu o jogo do Corinthians ontem. Achei que o centroavante era o Dedé Rela. Não é o Dedé Rela, é o Ronaldo. Ele tá meio pesadinho também. O Dedé está mais magrinho que o Ronaldo, viu? Não dá, né? Dá pra jogar daquele tamanho? Não tem condição. Também é o seguinte, ia ter o Ronaldo daquele dia, tinha o Souza, acho que deixou o Ronaldo lá, que ele faz às vezes uma ou outra jogada. Eu não acreditava que o Souza já foi artilheiro do Campeonato Brasileiro pelo Goiás. Como é que pode? Mas é muito mais fácil jogar com um time, assim, de menor expressão do que você jogar com um time que morar, não tem a dúvida. A hora que o cara olha pro lado e vê o tamanho daquela torcida, o peso da camisa, treme mesmo, né? E a cobrança, né? A cobrança é muito maior, né? É. E vai ganhando mais também, né? Tem que render mais. O jogo falou aqui, implodiram o Carandiru, mas estão construindo outro. Outro, que beleza. Ai, que beleza. O jogo de São Paulo, só pra não passar em branco, aquela substituição do nosso amigo lá, como é que é o nome do treinador interino? Até esqueci dele agora. O Baresi? O Baresi. O Sérgio Baresi. Aquela substituição que ele fez, eu ouvi que ninguém no mundo faria, né? Ele tirou o Fernandão, que tinha feito o gol, pra colocar, acho que um volante, que alguém tiver assistindo aí pode até ajudar a gente. Ele saiu porque foi... Mas entrou um golante... É, mas naquela hora ele tava ganhando, né? Nossa, mas foi muito criticado essa... E ele também foi criticado quando ele fez a última substituição e não tirou o garoto, que disse que tava sentindo o jogo. E no final ainda perdeu um gol feito, quase que faz o... Agora, quem perde gol é o Valbaiano, hein? Nossa, o Valbaiano perdeu dois gols, que eu imagino que o Zico... Quem deve ter gostado foi o Mano Menezes que foi assistir o jogo. O Mano Menezes... Agora ele... Se ele alguma vez sonhou em jogar na Seleção Brasileira, ontem ele soterrou... Acabou, porque ele perdeu dois gols... Olha... Marcão, o tempo acabou. Acabou. Estou cobrando aqui. É, rapidinho, ó. Gabriel e Jean Chera, Jean Quera. Grave esses dois nomes aí. A dobra do futuro do Santos. Vamos ver que futuro tem muito pela frente. Aí, o Tom, obrigado pela visita. É um prazer recebê-lo, você aqui. Mande um abraço pra todo mundo da administração lá da Liga, da diretoria. E outras vezes a gente volta com mais notícias aí. Sem dúvida. Eu que agradeço a oportunidade. E quando vocês precisarem, a gente tá à disposição pra vir bater um papo aqui. Que é sempre bom informar o público do que está acontecendo lá. Legal. Marcão, vamos diria o outro no pique, Marcão. No pique. Boa semana pra todos. E especialmente pra dona Denise do nosso teto. A mãe do Marquinho. Pá, pá, pá. Ele não vive sem esse papelzinho dos abraços. Da minha parte também é isso. Sem mais delongas, uma boa noite pra você, uma boa semana e até segunda-feira que vem. Tchau.